Me fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focado e capacitado É que tacar forte na sua vida Eu já sofri por amor Não vai tomar Mas agora a ultimação Que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Do pai Chama que ela vem A gente me dizia na minha vida Agora não vai A gente me dizia na minha vida Agora não vai A gente me dizia na minha vida E no outro dia liga e fala que me ama Não vai ter me dizia na minha vida Agora não vai A gente me dizia na minha vida É gostoso, ó Sabe que é fato Quando tu volta de pena E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Não vai ter me dizia na minha vida Só que você faz E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama